Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender raciocínio lógico sem mistérios para o concurso do IBGE? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPV, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aí tudo lindo. Olha aí. IBGE, raciocínio lógico sem mistérios. Então, repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. E ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar um pagode, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Legal? Agora, sem mais, 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 sem mais delongas, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Arrebentamos aí no concurso da PM São Paulo e no concurso do MP São Paulo. Então, matemática, para passar mais uma vez, impactando aí, transformando, melhor dizendo, transformando sonhos, como eu sempre falo no início da aula, transformando sonhos em realidade. Então, vamos a mais um depoimento. Graças a Deus, aí o Diogo arrebentou nessa prova. Olha aí o depoimento dele. Bom dia, professor Renato e professor Marcão. Passando aqui para agradecer imensamente as aulas de vocês no YouTube e o curso Premonição. Através dessas aulas, consegui fechar matemática. Olha que bacana. Não deixei o inimigo agir. Que vocês possam continuar ajudando muito mais gente, assim como me ajudaram. Diogo de Oliveira Porto. Então, pessoal, isso aí realmente não tem preço. O dinheiro é uma consequência do trabalho. O dinheiro está chegando, está vindo, graças a Deus. Estamos aí conseguindo o nosso dinheirinho aí honestamente. E isso é uma consequência. Você não pode botar isso na frente das coisas. O que faz a gente continuar, o que faz a gente acordar aqui todo dia e batalhar, pessoal, é isso aí, é esse depoimento. Esse é o nosso combustível. Se nós não estivéssemos vivenciando isso diariamente aqui na Matemática para Passar, com certeza eu já teria parado. Porque o meu propósito, na nossa ideia principal, não estaria sendo alcançada. Qual é a ideia principal? Transformar sonhos em que? Em realidade, o impossível passa a ser o quê? Possível. Por quê, pessoal? É só você acreditar no método. Fazer o seu investimento e acreditar no método MPP. Que com certeza o resultado vem, pessoal. Olha aí o depoimento do Diogo e de outros alunos que estudaram com a gente. Então, aqui é de verdade, aqui não tem enganação. Legal? Agora, pessoal, sem mais delongas, caneta e papel na mão. E simbora. Vamos dar início à nossa aula para o concurso do IBGE. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no retorno. Tudo ok? Está tudo lindo? Está aí as nossas redes sociais. Troca o like e siga o de volta. Vai lá no meu Instagram. Estou precisando de seguidores. Vai lá para a gente bater um papinho. Muito simples o meu Instagram. Está aqui. É arroba.marcão.mpp. E agora, bola rolando. Como eu falei, caneta e papel na mão. Você que está chegando agora. Baixe o material aqui na descrição do vídeo. E simbora. Vamos lá. Para cima da FGV. Olha aí a primeira questão. Considere a sentença. Corro e não me canso. Sua negação lógica é... Pessoal, o aluno não pode errar esse tipo de questão na prova. Método MPP. Qual é a dica MPP, pessoal? Vamos lá. Muito simples. Para negar o E, basta você trocar o E pelo O. Muito simples. Para negar o E, basta você trocar o E pelo O. Como é que funciona a regrinha? Vamos lá. Troca o E pelo O e nega tudo. Repetindo. Troca o E pelo O e nega tudo. Então, negar é inverter. O aluno confunde. O aluno acha que para negar tem que ter ou não na frase. Pelo amor de Deus. Tira isso da sua cabeça. Negar. Repete aí na sua casa. Negar é inverter. Então, vamos lá. Aplicando a regrinha. Negação do E. Troca o E pelo O e nega tudo. Simples assim. Então, vamos lá. Troca o E pelo O e nega tudo. Então, a primeira parte. Corro. Então, vai ficar... Não. Corro. A segunda parte. Não me canso. Negar é inverter. Então, para negar essa frase, eu vou tirar o não. Aí, vai ficar como? Me canso. Fazendo a leitura da negação, como ficou ali, pessoal? Não corro ou me canso. Não corro ou me canso. Legal? Se o aluno não prestar atenção, ele vai marcar a letra A. Cuidado. É o inimigo agindo. Por que a letra A está errada? Parece que eu estou do seu lado. Tive uma visão além do alcance. Eu cheguei aí na sua casa. Dá um tapa na sua mão. Você está fazendo besteira. É o inimigo agindo. Tem que prestar atenção. Olha o que eu falo no início. Do macete. Troca o E pelo OU e nega tudo. Só que você está negando primeiro. Você está emocionado. Você esquece de trocar o conectivo. O principal aí é a troca do conectivo. O E, consequentemente, vira o OU. Legal? Então, por isso que a letra A está errada. Antes que você abra aí o berreiro. A letra A, ele mantém o E na frase. Ele até negou. Só que ele mantém o E. Por isso que está errado. Olhando aqui, qual é a opção correta? É a letra E, pessoal. Está ali. Não corro ou me canso. Legal? Anotou tudo aí? Não vai mais errar esse tipo de questão? Então, tudo certo. Simbora para a próxima questão. Agora eu passo para a próxima questão. Vamos lá, pessoal. Olha aí a próxima questão. Deixa eu olhar aqui no retorno. Tudo ok? Beleza? Vamos lá. Maria foi ao supermercado realizar suas compras. No momento de realizar o pagamento, se posicionou na fila do caixa. E, um tempo depois, a fila se tornou mais numerosa. Agora, ela é a décima primeira pessoa da fila. Sendo assim, quantas pessoas existem na fila nesse momento? Pessoal, muito simples. Pessoal, muito simples. Basta você ter uma visão espacial do que está acontecendo. Vamos lá? Vamos entender esse contexto? Simbora. O que está acontecendo aqui, pessoal? O inimigo agindo aqui na nossa aula. Temos aqui uma fila. Temos aqui uma fila. Deixa eu tentar colocar aqui. Temos aqui uma fila. E a Maria, ela está no centro dessa fila. Não é isso que o probleminha está dizendo para a gente? A Maria, ela está no centro da fila. Só que a Maria é a décima primeira pessoa da fila. Em outras palavras, se ela é a décima primeira e ela está no centro da fila, existem dez pessoas na frente dela e existem dez pessoas atrás. Porque ela está no centro da fila. Se ela é a décima primeira, qual é a conclusão que nós chegamos? Que tem dez pessoas na frente e, consequentemente, por ela estar no centro, teremos aqui dez pessoas atrás. Aí ficou fácil. Qual é o total de pessoas da fila nesse momento, Marcão? É só somar. Dez mais dez mais um. Por que mais um, Marcão? Não entendi. Estou com dúvida. Legal. Mais um seria quem? A própria Maria. Esse um representa a Maria. Dez à frente, na frente dela, e dez pessoas atrás. Vinte. Mais ela, vinte e um. Então, esse um ali está representando a Maria. Olhando as opções, sem trocar muita ideia, gabarito, letra B de bola. Então, esse probleminha foi de orientação espacial. Beleza? Isso está caindo direto, essa ideia de fila, está caindo direto na FGV, esse tipo de probleminha. Vamos lá. Questãozinha clássica também, pessoal, é essa daqui. É de calendário. E calendário, IPC. Importante pra caramba. Já anota aí. Calendário é um ciclo. Vai se repetir ali de sete em sete, porque a semana tem sete dias. Então, quando a gente for contar os dias, a gente vai contar de sete em sete. Simples assim. Simples e objetivo. Então, calendário, já bota isso na tua cabeça. É um ciclo. Beleza? Então, vamos lá. Dia 8 de março foi numa terça-feira. Então, o dia 30 de julho desse mesmo ano foi... Então, vamos lá, pessoal. Eu vou contar quantos dias nós temos até 30 de julho. Beleza? Vou colocar aqui os dias da semana. Um sapatinho, sem desespero. E vou abrir a contagem. Eu preciso do número de dias. Então, vamos lá. Começou em março. Correto? Só que começou no dia 8. Então, vamos lá. Do dia 8, março tem o quê? 31, não é isso? Então, 31 menos 8 vai dar 23. Então, março, teremos aí 23 dias. Beleza? Aí, depois vai março, abril, maio, junho e julho. Aí, tem o macete. Ossinho e valinha. Ossinho 31, valinha 30 ou 28 ou 29. Quando cai em fevereiro. Então, começando em janeiro. Janeiro, 31. Fevereiro, 28 ou 29. Fevereiro, março. Março, 31. Só que ali vamos contar 23. Não é isso? Aí, vamos lá. Janeiro, fevereiro, março. Abril, valinha. Então, se abril caiu na valinha. Então, abril vale quanto? 30. Abril, valinha. Não é isso? Maio, ossinho. Então, maio, 31. Maio, 31. Aí, vamos lá. Junho, valinha. Junho caiu na valinha. Não é isso? Se junho caiu na valinha, 30. Consequentemente, julho vai sendo ossinho. Então, julho tem 31. Só que aqui, vai até o dia 30. Então, ao invés de 31 dias, julho, no mês de julho, vamos contabilizar aqui 30. Somando essa galera, eu preciso saber a quantidade de dias. Isso aí vai dar 144. Então, temos ali, pessoal, 144 dias. Beleza? Aí, qual é a malandragem? A gente vai dividir 144 por 7, porque a semana tem 7 dias. A gente vai contar esses 144 dias de 7 em 7. Então, eu vou colocar aqui os dias da semana, para a gente poder matar a questão. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Se dia 8 foi numa terça-feira, dia 9, consequentemente, foi na quarta. Então, esses 23 dias aqui de março, nós começamos a contá-lo na quarta-feira. Então, está aqui. O primeiro dia foi aqui. Eu preciso sempre do primeiro dia. 1, 2, 3, 4. Vou colocar até de vermelho, para ficar diferente. Então, repetindo. Se o dia 8 de março caiu na terça-feira, a contagem desses 23 dias começa na quarta. Então, eu sempre preciso do primeiro dia para abrir o ciclo. Então, o primeiro dia começa aqui, na quarta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aonde para o 7, você coloca o 0. Beleza? Daqui a pouco eu te explico o porquê disso. Então, quando você abre a contagem do ciclo, repetindo. Aonde para o 7, você coloca o 0. Aí você vai entender o porquê disso agora. Eu vou pegar aqui o 144 e vou dividir por quanto? Por 7. Porque eu estou contando ali de 7 em 7. Só que em uma divisão por 7, não existe resto 7. O maior resto possível é 6. Então, na hora da contagem dos dias da semana, aonde bate o 7, você coloca o 0. O 7 é um disfarce. Vamos dizer assim. Legal? Sempre aonde bate o 7, você coloca o 0. Aí, pessoal, virou brincadeira de criança. 144 dividido por 7 vai dar 20. 20 vezes 7, 140. Para 144, falta 4. Aí, pessoal, feito a continha, o que o guerreiro vai fazer? Vai escrever a palavra reis posta. Essa técnica é enfadinha, pessoal. O resto, olha que interessante. O resto vai te dar a resposta. Qual foi o valor do resto aqui, pessoal? 4. Aí, você vai olhar lá nos dias da semana, qual é o dia da semana que está relacionado com 4. Olhando aqui, o 4 está associado a quem? Ao sábado. Então, pessoal, com certeza, dia 30 de julho vai cair aonde? Num sábado. Gabarito, letra D. Sempre assim. Somou o número de dias, divide por 7. O resto vai te dar sempre o quê? A resposta. Olhando ali o nosso ciclo, vamos lá, vamos ver se você entendeu. Se o resto fosse 2, coloca aí no bate-papo. Se o resto fosse 2, qual seria o dia da semana correto? Que seria o 30 de julho. Pô, Marcão, se o resto fosse 2, 30 de julho seria numa quinta-feira. Exatamente. É só você olhar o ciclo. Se o resto fosse 0, dia 30 de julho seria na terça-feira. Se o resto fosse 5, dia 30 de julho seria no domingo. E assim sucessivamente. Então, pessoal, esse macete realmente é infalível. O resto vai te dar a resposta. Tá legal? Passamos agora para uma questão de matemática. Tá legal? De proporcionalidade. Daí, qual é a jogada? Ângela andou 20 minutos de bicicleta, com uma velocidade de 15 km por hora. Andou a pé durante 40 minutos, com uma velocidade constante de 6 km. A pergunta é, a velocidade média de Ângela no percurso total foi dele. Então, antes de qualquer coisa, vou te passar aqui o macete para você montar as fórmulas. É um triângulozinho. Olha o triângulo. Esse triângulo aqui vai salvar a tua vida. Isso tem a ver com física e tal, mas cai nas provinhas de matemática. Velocidade. Opa! Tá errado aqui. É o inimigo, agindo, né? Distância. Velocidade. E tempo. Então, você olhando ali o triângulo, você vai montando as formas. Ó. Se a pergunta, se eu quero saber a distância, né? Como é que eu faço para achar a distância? Aí, você vai tapar aqui, ó. Tapando a distância, o que sobrou ali embaixo? A velocidade e o tempo. Então, distância, eu já monto a formulazinha. Distância é velocidade vezes o tempo. Aí, você vai girando o triângulo, né? Quer saber a velocidade? Tapa a velocidade. Quem é a velocidade? Olha que bacana. Velocidade é a distância sobre o tempo. Pô, que legal, Marcão. Agora, eu entendi. Vamos lá. Quer saber o tempo? Quer saber o tempo? Tapa o tempo. Quem é o tempo? Olha lá no triângulo. Tempo é a distância sobre a velocidade. Aí, você vai brincando ali no triângulo. Mediante o que você quer saber. Ou seja, o triângulo, ele te dá todas as fórmulas. Agora, vamos à questão. Qual é a jogada aqui, pessoal? Eu vou achar a distância total percorrida pela Ângela. Só que eu vou dividir em partes. Por quê? Na primeira parte, ela andou com a bicicleta durante 20 minutos com uma velocidade de 15. Então, se ele está me dando o tempo e a velocidade, eu vou descobrir aqui a distância. Por quê? Quem é a distância? Está aqui. Distância. Vou chamar de D1. É igual à velocidade, que é 15, vezes o tempo. Só que o tempo está em minuto. Para passar de minuto para hora, por quê? Quilômetro por hora. Tem que estar na unidade. Para passar de minuto para hora, basta dividir por 60. Então, 20, dividido por 60, simplificando, vai dar 1 terço. Então, 20 minutos é a mesma coisa que 1 terço da hora. Então, vai ser 15, vezes 1 terço. 15, vezes 1 terço. Já vou simplificar. Pou, pou. 15, dividido por 3, vai dar quanto? 5. 5, vezes 1, vai dar 5. Então, pessoal, de bicicleta, ela andou 5 quilômetros. Agora, vamos lá. Fazendo a mesma coisa na segunda parte do problema. Por quê? Ela percorreu uma distância de bicicleta e ela percorreu uma distância a pé. Agora, a gente vai descobrir o que ela percorreu a pé. Ela andou a pé durante 40 minutos com uma velocidade de 6. Distância é velocidade vezes o tempo. Olha a formulazinha ali. Então, vai ser 6 vezes 40 minutos. Só que eu tenho que passar para a hora. Por quê? É quilômetro por hora. Então, para passar de minuto para hora, é só dividir por 60. 40, dividido por 60, simplificando por 20, vai dar 2 terços. Então, 40 minutos é a mesma coisa que 2 terços da hora. Aí, eu vou brincar aqui. Eu vou simplificar. Pou, pou. 6 por 3 vai dar 2. 2 vezes 2, 4. Então, a distância total que ela percorreu foi de quanto? De 9. Então, a Ângela, ela percorreu o quê, pessoal? 9 quilômetros. Agora, tem como eu achar a velocidade média do percurso. Só que velocidade, olha aqui a formulazinha. Velocidade é distância sobre o tempo. Não é isso? Qual é a distância que ela percorreu? Agora, é o total. A distância foi de 9 quilômetros. Dividido pelo tempo, que foi de 1 hora. Por que o tempo foi de 1 hora, Marcão? Muito fácil. Se você somar ali 20 mais 40, vai dar 60 minutos. Sim ou não? Só que 60 minutos é a mesma coisa que 1 hora. Então, pessoal, tudo lindo. Fazendo aqui o fatality, andando aqui o fatality, 9 dividido por 1 vai dar 9. Então, a velocidade foi de 9 quilômetros por hora. Gabarito letra B. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, não acredito. Pessoal, essa foi a nossa última questãozinha. O foco realmente foi na banca FGV. De coração, espero ter ajudado. Se você gostou, se essa aula foi importante para você, deixe o seu gostei. Coloque aí comentários, sugestões, quando acabar o vídeo. Por que, pessoal? Você dando o seu likezinho e colocando comentários no vídeo, o YouTube vai ranqueando o nosso vídeo. E assim, com certeza, chegamos no nosso objetivo, que é ajudar a maior parte de pessoas possíveis desse nosso Brasil. Brasilzão maravilhoso. Estamos juntos, estamos unidos, somos um país só. Não tem essa de norte, nordeste, sul. Somos uma coisa só. Preto, branco, está tudo misturado. Vamos nessa corrente do bem. E eu tenho certeza que você vai arrebentar na prova do IBGE. Legal? E em algum lugar aqui em cima, pessoal, no final, quando estiver chegando no finalzinho do vídeo, vai aparecer uma aula. Mais uma aulinha aí do IBGE para você estudar. Show de bola? Agora vamos à nossa mensagem, pessoal. Olha que mensagem bacana. Muito positiva para vocês. Olha aí. A diferença entre o impossível e o possível é definida através da determinação de alguém. Então, a sua força de vontade é a que vai determinar. Separar o difícil do fácil. Você que vai determinar. Separar não, né? Você que vai entender, perdão, você que vai entender se é difícil ou fácil, se é possível ou impossível, é a sua determinação que vai fazer você chegar lá, pessoal. Não desista dos seus sonhos. E, cara, olha aqui, presta atenção. A diferença entre o impossível e o possível é definida pela sua determinação. Quem vai definir tudo na sua vida é você. Mas estamos juntos nessa caminhada. Legal? Qualquer dúvida, qualquer coisa, pessoal, estamos aí nas redes sociais. Vai lá, troca uma ideia com a gente. No início da aula, colocamos no material as nossas redes sociais. Será um prazer conversar com você. E matemática é isso aí, pessoal. Matemática é o quê? Para passar. Valeu? Uma boa noite aí a todos. Valeu, pessoal. Um abraço.